Meu nome é Camila, tenho 22 anos, sou cuidadora da Anne, minha mãe. Minha mãe encara um câncer como um desafio e ela não está disposta a perder, ela só quer viver da melhor forma possível por quanto tempo ainda tiver. Eu acho que eu sempre fui muito cuidadora, de qualquer pessoa à minha volta, mas eu acho que ser cuidador é uma tarefa muito difícil, mas é gratificante também. A minha preocupação em relação a ser uma boa cuidadora sempre foi deixar mais leve, fazer ela sorrir, trazer o mínimo de um momento mais tranquilo para ela. Por mais que seja difícil, ela é a que mais segura todo mundo ali. Eu me sinto realmente uma cuidadora dela quando a gente tem algum exame, a gente, né? Eu me referia, a gente tem um exame, porque eu acho que eu tenho muito dela, ela tem muito de mim e acho que essa luta é nossa. Tenho certeza que tudo o que eu faço é por amor, é por gostar de cuidar, é por querer ver ela sempre bem e feliz, até nos piores momentos. Quando tudo isso acabar, mãe, eu vou estar aqui como eu sempre estive. Tenho um recado passando pra você. Ai, meu Deus. Eu tô gostando. Oi, meu amor. Você me viu no momento mais vulnerável da minha vida. Você cuidou de mim, você foi pra guerra e voltou comigo de mãos dadas. Me maquiando no hospital, colando a minha unha na UTI. Nossa conexão é além dessa vida. Tenho certeza, porque dessa vida você foi minha mãe, além da minha filha. Eu te amo. Você não teria conseguido, né? Você sabe. Eu te amo. 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 Eu te amo.